Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Peixoto porque toda vez que aparecem uns emotes assim ó, que o cara senta, eu lembro do Peixoto porque, sei lá, uns 50 anos atrás, quando o Fortnite colocou esses emotes de sentar, eu lembro de gravar com o Peixoto. E geralmente esses são sempre os emotes mais legais que né, tipo, o cara fica sentado comendo e é muito engraçado porque ó, se liga, ele tipo, ele não acerta a boca dele nunca. E assim, acho que agora chega de cadeira né, a gente já tem tipo, o emote de cadeira de escritório. O que mais ó, eu botei cadeira aqui, tá, tem uma cadeira normal. Eu acho que essa é a primeira cadeira que eles colocaram, tem uma cadeira de praia também. No xadrez meio que você senta também. Tem essa cadeira também que não faz muito sentido, o tamanho da pipoca né, olha o tamanho disso. Vamos jogar, quero fazer esse emote a cada kill, mas antes de eu continuar, já deixa o seu gostei porque isso é lindo mano, isso é muito lindo. Se inscreve no canal e code DERIQUITO tá bom? Y em DERIQUITO se você for comprar esse emote ou qualquer coisa que tá na loja ou mesmo se não for comprar nada, me ajuda muito mesmo a manter o canal e é nóis, vamos lá. Errar absolutamente todas as balas, legal. Au! Caraca, doeu. Olha, o cara quer jogar um xadrez, peraí, deixa eu comer uns negócios. Deixa eu jogar com ele, vai ser legal aqui. Nem ouse fazer aquela... Ele fez as jogadas. Eu sabia, seu cana... Na verdade eu quase não fiz vídeo hoje porque amanhã é meu aniversário. Pois é, amanhã é meu aniversário, dá parabéns pra mim. Que péssima desculpa né, o cara não vai postar vídeo porque é aniversário dele. É que na real eu não ia... Uh! Isso, nossa. Adeus, bom demais. Ai, ai, ai. Uh! Isso é bom. Isso, coisa linda. Eu me sinto realizado quando eu mato essa galera de sabre, velho. Não tem como não, ó. Tô tranquilão aqui. Mas esse movimento aqui é o melhor, ó. Ele... Mano, ele mira e ele erra por muito, tá ligado? Então, é que na verdade eu ia gravar o vídeo hoje e postar só amanhã. Mas eu acho que eu ia me sentir meio vagabundo, sabe? Então, é. Eu vou postar hoje e amanhã também. Isso mesmo que eu tava querendo. Tá explicado a volta do rifle de caça, né? A Epic resolveu dar esse presente de aniversário pra mim. Dona de Monster já é um lindo, né? É isso. E eu vou tirar shieldinho, foi mal. Hum... Hum... Morri muito. Saudades shieldinho que eu deixei pra trás. Você... Você morreu pra mim? Como assim? Com que arma que eu tava acertando os tiros? Eu pensei que eu tava com a shot, mas eu não tava com a shot. E bom, você vai ter que aguentar, mano. Vai aguentar o Peixoto Balu. Tá, um kit agora ia servir, mas vamos usar essa coisa aqui, ó. Gente, me chamando no zap. Claramente, nenhuma mulher, né? Só fazer um nananemê aqui. Tá ótimo. Obrigado. Não! Opa! Ok, voltou. Putz, eu ia ficar triste se caísse a sala. Calma. Não! Não vou deixar nunca você fugir, velho. Calma. Eu tô levando lá de cima da montanha também. Cadê? Ai. Amigo. Au! Au, au, au! Que isso, mano? Você... Ele tá rushando aqui? Pera. Vamos, seu horroroso. Você tá aí que eu sei. Vem. Hã? 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 Que pena, hein? Que pena. Rushar mais, velho. E aí? Calma aí que aqui vai ter shield. Pera. Eu... Mano! Como? Tá surgindo gente? Não dá pra respirar. Putz, agora que eu percebi que o meu aniversário vai cair numa sexta-feira. Eu, mano... Se alguém me chamar pra sair, eu ca... Ô! Oi? Você é burro? Eu já tenho arma já, filho. Ô! O que aconteceu aqui? Bom que a gente já come umas balas aqui, né? Suar. Mas então, tomara que ninguém lembre do meu aniversário, entendeu? Assim, vocês podem me dar parabéns. Obrigado. Mas se algum amigo me chamar pra sair, eu não vou entender legal, não, hein? Calma. Vamos fazer uma burrice. Deixa esse MG. Porque, ó... Calma. Eita, nós! Olha lá. Pena que a LMG é horrorosa. Ó! Por favor. Mano. Calma que eu tenho que vir, ó. Faz isso. Eu não queria subir. Eu queria só ficar aqui atrás, ó. O quê? Errei. Morri. Que ridículo. A LMG é a pior arma que existe. Se vier um rifle de caça dourado. Ah, veio... Nossa, coisa horror, ó. Agora que tem Barret e rifle de caça, eu sou totalmente a favor de tirarem esse sniper aqui. Essa fraquinha não tem como, velho. Se você parar pra pensar, na verdade, ela dá mais dano que o rifle de caça, né? Mas, assim, não. Não, vamos comparar as duas armas, hein? Comparar. Hum, olha lá. Temos um fã de Star Wars. É esse mesmo que eu vou massacrar. Opa, eu vi. Uh! Coitado. Ih! Aí, eu outplayei demais, velho. Valeu pelo rifle de caça. Calma aí. Se comer só um negocinho aqui, brigar. Só mais uma, ó. Errei, droga. Vou tentar jogar sem a UG agora. Vai dar errado, né? Mas, vamos lá. Eu tô olhando pra essa skin e, mano, é inacreditável, né? O Peixoto é muito lendário. Que skin perfeito. Sei lá se tem gente ali, se não tem. Acho que eu vou só pra safe. E olha isso, eu tô voltando aqui porque... É, eu acho que vai fechar aqui. Minha caçada tá aqui, na real. Nem ferrando, mano. Ó! Uau! Calma. Uau. Espera, eu não... Que isso, mano? Que isso? Dá licença! Mano, inacreditável o laser que eu tomei. Olha isso! Mano, é bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Usa isso. Tá. Tinha bastante healing bom ali pra trás, mas não tem como eu ficar aqui. Isso, isso. Pode atirar. Fica à vontade. Ah, não tem um... O quê? Tem 50 carros em todo lugar. Pera, o carro tá vindo atrás de mim. Olha, matei um sapo. Querida carne que eu queria. Tem um cara aqui... O quê? Você tá brincando, velho? Tem um cara voando aqui. Tchau! Isso! Olha lá! O cara matou o cara que tava vindo atrás de mim. Pera, 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 pera. Isso é... Ó, que tiraço. Valeu. O Stormtrooper, ele entrou no meu carro e o cara que tava atirando no meu carro matou ele. Olha, ele morreu ali. Mano, eu vou só embora. Não faço ideia o que é isso, mas ó, plantei. Plantei um negócio. Coleta isso. Planta mais. Se vier um kit, eu sou o homem mais feliz do mundo, mas pode ser isso. Pô, as coisas tão saindo do controle aqui. Foi mal sapo. Mas eu preciso muito da sua carne. Ei, o que é isso? Fez um barulho muito estranho. Tem um cara... Nossa, mano, que susto. É um bote. Eu ia muito atirar. Aí, pera. Uma maçã. E aí, panquecos? Tiraram você lá de bobinas, né? Tudo bem, tudo bem. Hum, ó lá. Todo mundo comprou essa skin. Tá, aqui temos nossa amiga Lhama. A minha caçada, eu acho que bugou, porque, cara, ela não tá aqui. Só se ela estiver ali, mas eu acho difícil. Tem um cara ali, ó. Ué, a minha caçada e eu tô sem algo. Eu esqueci disso. Cadê o homem? Ele tá ali. Hum, quase. Eu pensei que tinha acertado nele. Não, tanque não. Pra que isso, né? O cara gosta de ser babado. Total desnecessário. Todo mundo se divertindo aqui no joguinho. Tem cara ali em cima. Ei. Que isso? Mano, esse jogo tá bugado. Eu tô escutando uns sons que não tem nada a ver. Sabendo uma coisa, eu vou subir aqui e metralhar todo mundo. Uau. Aguenta firme, rapaziada. Toma uma coisinha aqui. Glub, glub. Toma uma pipoca aqui pra ficar em paz. Que não é uma pipoca, né? E o cara tá bem aqui, minha caçada. Quer dizer, bem aqui, não sei. Mas ele se aproximou. Ali, ali, ó. Ah, não. Tem um cara subindo aqui. Uau. Isso, isso. Vai vocês. Nossa, olha esse third party. Coisa linda. Você. Roubaram minha kill. O cara tá ali. Isso. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pô, não tô entendendo. Eu ia... Eu dancei. O cara morreu na storm. Pô, eu queria tentar dar um trick, alguma coisa aqui, mas não deu. Eu ganhei com três... Não. Ganhei com três kills, não. Vamos jogar mais um. Até que eu acertei um string legal de rifle de caça, né? Mas, opa, já foi já. Esse aí já pode dar adeus. Eu quero esse rifle de caça, hein, amigo? Só falando assim. Valeu. Então, talvez eu tenha acertado um string legal de rifle de caça, mas eu quero mais. Pelo menos mais um só. Algo me diz que o cara que tá me caçando tá aqui, hein? Oh, ele tá indo embora, por sinal. Tchau. Eita. Tá voltando? Eita. É ele mirando ali? Eu errei. Ele também tem um rifle de caça, mas eu sou melhor, hein? Só falando assim. Quer ver como eu sou melhor? Se liga. Acertou no escopio. Tchau. Come isso. Bom. Vem aqui, vem. O cara não tem essa moral, né? Não tem. Uh. Olha, acertou ele. Se acerta alguém, eu acho que eu me ma... Eu sabia. Eu tinha que escutar. Oh! Ah. A SMG é muito rendida. Só você pode impedir os golpes. Valeu, gente. Espero que você tenha curtido. Não esquece. Deixe seu gostei e se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. E code Derikito. Ó, YI Derikito. Se você usa, eu te chamo. Me ajuda muito, muito, muito mesmo. Me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram, tô aqui embaixo. Tchau. Valeu. Até amanhã. É nóis.